Eu sei que em Deus ouve o mar E é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier se afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Seus caminhos no meio do mar Para o fogo de Israel passar No outro lado, com os pés, todos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Já me estirou e com fé Só ele abriu o mar Não tem ardeiro e vão Se atrasar em Faraó Deus vai te atravessar E você vai entupar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É os olhos mais difíceis que ele vai se ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se as águas não passares não vão te afogar Passa como Israel no mar atravessou E no nome do Senhor O hino da vitória Outro lado, com os pés Outro lado, com os pés Rondo este pé frente ao mar E não puder atravessar Se ame esse homem com fé Só ele abriu o mar Não tenha medo, irmão Se atrasar em Faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É os olhos mais difíceis que ele vai se ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se dois magos não passares não vão te afogar Passa como Israel no mar atravessou E no nome do Senhor O rino de vitória O outro lado canta O outro lado canta O outro lado canta Do outro lado canto